Música Marcação, ele acabou recuando a bola, soltou para Romero, pé direito, meteu, gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Matheus Vital! Matheus Vital! Música Fagner pedala, ainda atrás para a linha de fundo, conseguiu o cruzamento na área, olha o gol, Vital! Gol do Corinthians! É do Vital! É do Corinthians! O Fagner acelerou, lateral que vai no fundo, cruz e olha a flecha! O torcedor quer pênalti, ele faz mais uma boa jogada, ela voltou, bateu para o gol! Gol! Matheus Vital! Gol do Corinthians! Marcação, driblou, Matheus Vital, o grande lance, lá vem o Corinthians, ajeitou, bateu para o gol! Gol! É do Corinthians! Com dedicatória, Matheus Vital! Ele acreditou, brigou, foi na raça, foi na briga, foi do jeito que o torcedor do Corinthians gosta, Matheus Vital! Na direita, Fagner, devolução para o Pedrinho, levantamento no Júnior Russo, chegando o toque do Carlos de cabeça! Gol do Corinthians! Para o jogo e na soma dos dois tempos, eu mudo meu voto, voto no Nenê também. Olha o Gil, tocou a bola para o Matheus Vital! Gol! Gol! Matheus Vital, o gol do Corinthians! Um ali ficou doendo, a bola ficou com o Leonatel, cortou o Calu, a bola espirrada na frente, Matheus Vital, tentou o corte de pé direito do Vital, bateu bonito! Gol do time do povo! Sabe de quem? Matheus Vital! O Corinthians vai chegando a 42 pontos, mesmo número de pontos do Santos, que é o oitavo, olha o Matheus Vital, pé direito, caprichou, bateu! Gol do Corinthians! Agora abrir mão de um para tentar melhorar o setor ofensivo da equipe. Vacilou o Maidana, Matheus Vital recuperou, carregou na entrada da área, clareou para o pé direito, bateu colocado! Gol! Vai, Corinthians! Matheus Vital faz o segundo gol do Timão Itaquera! Como que está a bola, como que a bola está rolando e como que está funcionando a drenagem. Olha a bola para a entrada da área, o João tentou raspar, voltou para o Vital, tem a chance, o Timão! Gol! Vai, Corinthians! Matheus Vital desconta para o Timão! Vitão, Luan, Cantijo, tabelinha funcionou, vem o chute! Gol! Gol do Corinthians! Aí o Jamerson, último minuto de recuperação em Salgueiro. Matheus Vital. Tenta avançar, foge da falta, ainda ele, grande lance do Vital, olha o golaço! Gol! Vai sobrando a bola, Matheus Vital tomou, ajeitou, bateu para o gol! Vital! Gol! Gol do Corinthians! Espaço vem Corinthians, são cinco contra cinco, que bola! É bom passe, vai pintar mais um do Corinthians! Gol! O Matheus Vital para o Corinthians! Um contra-ataque mortal do Timão! Você rever bola de pé em pé, o Adson foi muito ligeiro, hein? Quando ele percebeu a descida, o Matheus Vital saiu na cara do Serdan, que nada pôde fazer. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.